Música Regime de bens imposto pelo Código Civil de 1916 pode ser alterado após o fim da incapacidade civil de um dos cônjuges, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ninguém casa pensando em se separar, mas acontece. E por isso, antes do sim, é bom pensar no futuro. Em casos de separação, como fica a divisão de bens do casal? O Código Civil de 2002 tem algumas opções de regime patrimonial, entre as mais usuais, a comunhão parcial de bens. Este advogado explica que antes de vigorar o atual Código Civil, o anterior de 1916, não permitia a alteração do regime de bens depois do casamento. O Código Civil de 1916, muito antigo, ele visava dar mais vanguarda, fazer prevalecer a vontade do casal no ato de se casar. Então, após decidir o regime de casamento, aquele casal não poderia, naquele Código de 16, alterar o regime de casamento. O Código de 2002, ele trouxe essa relevante alteração, autorizando que os casais, marido e mulher, se os dois concordarem, mediante autorização judicial, eles alterem o regime de bens. Nesse caso, faz prevalecer, então, a vontade das partes. Em um caso que chegou ao STJ, um casal interpôs recurso para modificar o atual regime do casamento para o de comunhão universal de bens. Eles se casaram em 1990, quando a esposa tinha 15 anos de idade, o que impôs o regime da separação obrigatória por expressa determinação legal vigente na época. O casal recorreu ao STJ após o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negarem o pedido, sob o fundamento de que não haveria previsão legal para alteração do regime. Em razão do princípio da autonomia privada, a terceira turma do STJ entendeu que é possível, na vigência do Código Civil de 2002, a modificação do regime patrimonial do casamento após a cessação da incapacidade civil de um dos cônjuges, mesmo que a União tenha se submetido à separação obrigatória de bens imposta pelo Código de 1916. A relatora ministra Nancy Andrigui explicou que os cônjuges devem apresentar um pedido motivado e não deve haver prejuízo aos direitos de terceiros. A ministra observou ainda que a modificação do regime de bens só gera efeitos a partir da sua homologação. Desta forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial interposto pelo casal.